Mas se eu fosse como os passarinhos Que tenho seus pinhos que podem voar Eu voaria ao encontro de Deus E nos braços seus iria repousar Canta, canta, oh passarinho Eu quero contigo cantar Cantando alegremente Eu quero meus gestos louvar Eu quero cantar no dia Com muita alegria louvando ao Senhor Jesus tem me preparado Tem me ensinado a cantar louvou Canta, canta, oh passarinho Eu quero contigo cantar Cantando alegremente Eu quero meus gestos louvar Eu vejo muitos passarinhos Que vão para os vinhos ao anoitecer Mas quando o dia vem O Senhor vou louvando Com muito prazer Com muito prazer Canta, canta, oh passarinho Eu quero contigo cantar Cantando alegremente Eu quero meus gestos louvar Canta, 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 oh passarinho Eu quero contigo cantar Cantando alegremente Cantando alegremente Eu quero meus gestos louvar Canta, canta, oh passarinho Eu quero contigo cantar Foi Jesus quem falou Na presença dos judeus Quem não nascer de novo Não verá o reino de Deus Foi Jesus quem falou Na presença dos judeus Quem não nascer de novo Não verá o reino de Deus Prepara meu amigo Conserta meu irmão Se não nascer de novo Lá no céu não entra não Foi Jesus quem falou Na presença dos judeus Quem não nascer de novo Não verá o reino de Deus Foi Jesus quem falou Na presença dos judeus Quem não nascer de novo Não verá o reino de Deus Não verá o reino de Deus Não queira ir pra inferno Na presença dos judeus Quem não nascer de novo Não verá o reino de Deus Mas para ir pro céu Só existe um caminho Só existe um caminho Tem que aceitar a Cristo Não verá o reino de Deus Ao lado de Jesus Pois Jesus quem falou Na presença dos judeus Quem não nascer de novo Não verá o reino de Deus Pois Jesus quem falou Na presença dos judeus Quem não nascer de novo Não verá o reino de Deus Fogo no diabo da cabeça aos pés Fogo no diabo da cabeça aos pés Fogo no diabo da cabeça aos pés Quem manda fogo santo É Jesus de Nazaré Fogo no diabo da cabeça aos pés Fogo no diabo da cabeça aos pés Fogo no diabo da cabeça aos pés Quem manda fogo, santo, é Deus de Magalhães Não se nessa noite tu és a aclamar A fluta e o problema tu não podes suportar Pois sobe o seu joelho e comece a orar Dentro dos altos céus a resposta vai mandar Ovo no diabo, na cabeça, aos pés Ovo no diabo, na cabeça, aos pés Ovo no diabo, na cabeça, aos pés Quem manda fogo, santo, é Deus de Magalhães O fogo em nosso meio já começa a derramar A pessoa poderosa, a eternidade, os pés O som de maravilha Jesus pode nos gritar Confessa que a igreja eu tenho sete e os pés Ovo no diabo, na cabeça, aos pés Ovo no diabo, na cabeça, aos pés Ovo no diabo, na cabeça, aos pés Quem manda fogo, santo, é Jesus de Nazaré Deus tem a mensagem, ó fio de oração Glória na igreja, ele vive em união Irmã, sua economia, na igreja, do Senhor É Jesus dos altos céus que contempla com amor Ovo no diabo, na cabeça, aos pés Ovo no diabo, na cabeça, aos pés Quem manda fogo, santo, é Jesus de Nazaré Ovo no diabo, na cabeça, aos pés Ovo no diabo, na cabeça, aos pés Dá glórias a Deus, mesmo com problemas Dá glórias a Deus, também no altar Dá glórias a Deus, lá no seu trabalho Dá glórias a Deus, também no seu lar Dá glórias a Deus, mesmo com problemas Dá glórias a Deus, também no altar Dá glórias a Deus, lá no seu trabalho Dá glórias a Deus, também no seu lar Aqui nessa vida passamos com a luta Que sempre procurava a nossa fé Irmão, não vacile e nem desfere Jesus nos ajuda a vencer na maré E aqui nessa vida você vem chorado E se algum dia te faltou o pão Não chores mais, já está preparado Um lugar de descanso entre salvação Dá glórias a Deus, mesmo com problemas Dá glórias a Deus, também no altar Dá glórias a Deus, dá no seu trabalho Dá glórias a Deus, também no seu lar E aqui nesse mundo tem muitas tristezas Mas lá no céu irá se alegrar Irmão, fique firme e não desanime Porque o Senhor já está pra voltar Dá glórias a Deus, mesmo com problemas Dá glórias a Deus, também no altar Dá glórias a Deus, dá no seu trabalho Dá glórias a Deus, também no seu lar A você, amigo, que aqui nesta noite Ouvindo as palavras do Senhor está Dá glórias a Deus, também no seu lar Aceite Jesus, em teu coração Porém, a vitória o Senhor te dará Dá glórias a Deus, mesmo com problemas Dá glórias a Deus, também no altar Dá glórias a Deus, lá no seu trabalho Dá glórias a Deus, também no seu lar Igreja de Cristo, deve estar preparada Com as vestes franca, vestida na está Dá glórias a Deus, também no seu lar Porque Jesus Cristo, já está voltando Porque Jesus Cristo, já está voltando E a noite a querida, o céu te dará Dá glórias a Deus, mesmo com problemas Dá glórias a Deus, mesmo com problemas Dá glórias a Deus, também no altar Dá glórias a Deus, lá no seu trabalho Dá glórias a Deus, também no seu lar 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 Deixei o mundo enganador O meu prazer é só viver pro meu Senhor Não, não, não quero não Viver sem Cristo, perdendo tempo na ilusão Não, não, não quero não Viver sem Cristo, afastar o largo pra perdição Aqui no mundo, tudo é vaidade Só ilusão e falsidade Mas Jesus Cristo é a verdade A confiança e a esperança na eternidade Não, não, não quero não Viver sem Cristo, perdendo tempo na ilusão Aconteceu numa certa cidade Foi conhecida por nome de Nair Jesus passando com uma multidão É a Bíblia que descreve assim E deparou com um cortejo funeral Que num momento passava por ali Era o filho de uma pobre viúva Que deste mundo acabava de partir Jesus movendo de grande compaixão Diz-se a ela, mulher, não chores mais Que o seu filho não morreu Mas eis que dorme Neste momento ele irá se acordar Jesus tomando aquele moço pelas mãos Diz-se a ele de ordena levantar No mesmo instante ressuscitou levantando Maravilhada sua mãe foi o abraçar Pelo milagre que foi feito com Jesus A multidão a Senhor clarificou Eis que verdadeiramente és profeta Que aqui na terra o seu povo visitou Jesus movendo de grande compaixão Diz-se a ela, mulher, não chores mais Que o seu filho não morreu Mas eis que dorme Neste momento ele irá se acordar Se você nessa vida também chora Que os seus problemas parecem não ter mais fim Mas confia eternamente no Senhor Que seus problemas ele resolve para ti Para nós recebermos vitória Devemos estar constante em oração Já nos momentos mais difíceis desta vida O Senhor seja nossa grande profissão Jesus movendo de grande compaixão Diz-se a ela, mulher, não chores mais Que o seu filho não morreu Mas eis que dorme Neste momento ele irá se acordar O reino de Deus ainda há lugar Eu quero Jesus, as almas ganhar Eu quero, eu quero ganhar as almas Eu quero Jesus, milhares de almas O peito da cruz, Jesus já levou Nós vamos levar a mensagem do Senhor Eu quero, eu quero ganhar as almas Eu quero Jesus, milhares de almas Eu quero, eu quero ganhar as almas Eu quero, Jesus, milhares de almas Se eu não fregar a fé, as pedras clamarão As almas querecem sem a salvação Eu quero, eu quero ganhar as almas Eu quero, Jesus, milhares de almas Eu quero, eu quero ganhar as almas Eu quero, Jesus, milhares de almas Eu estou me preparando Para uma viagem seguir Essa viagem foi Cristo Que preparou para mim Vamos, vamos, irmãos Essa viagem seguir Devemos estar preparados Vamos, 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 irmãos Para com o Senhor subir E numa viagem só vai Vamos, vamos, irmãos Vamos, vamos, irmãos Vamos, vamos, irmãos Vamos, 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 irmãos Deixe-nos estar preparados para o conselho a cumprir Aquele que tem bagagem não poderão ensarcar Porque o Senhor não deixa suas bagagens levar Vamos, vamos, irmãs, essa viagem seguir Devemos estar preparados para o conselho a cumprir Hoje é dia de conserto e verdade de amor Vamos lavar nossas peces no sangue do Salvador Vamos, vamos, irmãs, essa viagem seguir Deixe-nos estar preparados para o conselho a cumprir Vamos, vamos, irmãs, essa viagem seguir Deixe-nos estar preparados para o conselho a cumprir Eu vivia no mundo enganada Com certeza de uma salvação Mas um dia encontrei com Jesus Que falou em meu coração No mundo de vaidade Eu não conhecia a luz Agora vivo cantando Porque encontrei com Jesus No encontro que tive com Cristo Foi dado a minha salvação Foi dado a minha salvação Hoje vivo falando ao mundo O que sinto em meu coração O que sinto em meu coração No mundo de vaidade No mundo de vaidade Eu não conhecia a luz Agora vivo cantando Porque encontrei com Jesus Porque encontrei com Jesus Eu sinto uma dor em meu peito Uma chama de amor divina Eu sinto em meu coração Eu sinto e vejo de perto Porque Cristo me quis revelar Porque Cristo me quis revelar No mundo de vaidade Eu não conhecia a luz Agora vivo cantando Porque encontrei com Jesus Agora vivo cantando Agora vivo cantando Porque encontrei com Jesus Eu tenho uma paz gloriosa Que no mundo não se pode achar Pela graça Pela graça de Deus Alcançada Eu da salvação Eu da salvação posso falar No mundo de vaidade Eu não conhecia a luz Agora vivo cantando Agora vivo cantando Porque encontrei com Jesus Agora vivo cantando Porque encontrei com Jesus Porque encontrei com Jesus Porque engano Olhando pra este mundo Minha alma tem desfazer Existem muitos escravos No pecado sem Jesus aparecer Ninguém tem o direito De olhar a vida do irmão Mas deve olhar pra Cristo Onde há perfeito amor e redenção Quem julga será julgado Quem atira a pedra é pecador Eu quero olhar pra Cristo E dele ser imitador Não olhe para o pecado Nem defeito de ninguém Perfeito é só Jesus Algum defeito você tem Por isso eu não quero Olhar este mundo de ilusão Só quero olhar pra Cristo Supremo em amor e perfeição Quem julga será julgado Quem atira a pedra é pecador Eu quero olhar pra Cristo E dele ser imitador Ou eu nãoasis No 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 Legenda por Sônia Ruberti